Chegamos no McDonald's, Sáculo, eu não vi a hora, eu tô morrendo de fome, eu quero tanto almoçar Ai, eu tô com mais fome que você, você fica enrolando e eu fico com muita fome Ai, ai, chegamos, oi moço, moço, eu vou querer 20 sanduíches, 20 refrigerantes e 50 batatas fritas E a Sáculo que vai pagar, pronto, vou esperar meu pedido aqui O quê? Eu vou pagar? É, pode ir lá pagar, eu já pedi o que eu queria Eu vou sentar aqui com você Que você tá fazendo graça Tá bom, tá bom Tá bom, vamos logo Oi, moço, qual é os lanches que tem pra hoje? Tem Big Mac Mac Lunch Feliz Mac Chicken Cheddar e Quarteirão com Queijo Mac Lunch Feliz, Mac Chicken Mac Melt Quarteirão com Queijo Você quer todos? Não, não quero Big Mac Não, só pode escolher dois Você não aguenta comer tudo isso, não é, saco? É um Quarteirão com Queijo Dois Dois Quarteirão com Queijo? Não, e um Cheddar Mac Melt Tá, então eu vou pegar um Quarteirão com Queijo E um de Cheddar, pronto Tá bom, você vai querer Batata Frita também? Sim Muitas Batatas Fritas Muitas, tá, aí Deixa eu ver, aí pronto E eu vou querer um Mac Nuggets também Já escolhi, vamos fazer o seguinte Ó, eu vou comer esse Cheddar aqui Vou comer o Quarteirão, a Batata E pra você eu comprei essa aqui Que é a salada, olha É pra você E aí, agora a gente vai sentar e vai comer, tá bom? Eu não quero, pode ficar Vou pra minha casa Não quero mais ser sua amiga Por quê? O que aconteceu, Sakura? Eu comprei pra você Porque eu pedi um sanduíche E você me deu uma salada Mas essa salada é gostosa Olha o tanto de coisa que tem Olha, vem bastante alface Então pode comer, pode comer Não, ela é sua agora, ó E agora eu vou comer Eu tô brincando, eu tô brincando, Sakura Olha, toma aqui, ó Esse daqui, ó O seu Cheddar McMelt Quarteirão e a Batata Frita E aí, o que você vai querer tomar de refrigerante? Quero suco Não quero refri Suco? Mas não tem suco aqui, ó Só tem Coca-Cola Guaraná, Sprite Fanta Pepsi E tem sobremesas Coca-Cola Quero sobremesa também Tá, então eu peguei aqui Coca-Cola E você quer sundae ou milkshake? Tem de chocolate os dois Sundae Sundae? Tá bom, tá bom Então toma aqui Esse aqui é o seu pedido, ó Pronto Comprei um monte de coisa Agora, moço, ó Eu vou querer dois Big Macs Um Nuggets Uma batata E uma Coca-Cola Você já tá comendo? Ah, pera Acabou meu dinheiro Eu não consegui comprar o meu refrigerante Quer saber? Eu vou pegar dessa mesa aqui, ó Que alguém deixou aqui Ai, ai, pera Deixa eu pegar Deixa eu pegar Pronto Ninguém vai saber que eu peguei ali daquela mesa Você pegou da outra mesa? Ah, não, não, não Eu não peguei nada da outra mesa, não Eu comprei, olha Eu comprei, tá vendo? Que que é isso? Mas o meu é diferente, olha É porque o meu eu comprei na garrafa É por isso E ficou diferente, entendeu? Ah, tá Vou comer o cheddar Aí, aí Eu vou comer o Big Macs Deixa eu pegar meu refrigerante Nossa, já acabou Aí, eu vou comer um pouco de Nuggets Nossa Você comprou Nuggets? Comprei, ué Porque tá gostoso Eu comprei pra mim Eu quero um pouquinho Tá, então, olha Vem, vinte Eu vou comer dez E aí eu te dou dez também Pode ser? Sim, come aí Tá bom Nossa, deixa eu tomar um pouco de refrigerante Ai, ai Eu já acabei Tá, toma aqui, ó Então os McNuggets Eu vou comer mais batata Tá bom E agora um Big Mac Que é o último Agora eu vou só tomar o sundae Porque eu já acabei de comer as outras coisas Ah, tá Olha, só sobrou o meu refrigerante aqui Eu também já acabei de comer tudo Tava uma delícia, viu? Uma delícia Tava mesmo Você tem razão Tava muito bom Muito bom mesmo Ai, ai, pronto Já acabei Já comi tudo Sakura E você? Ah, eu também Eu só tô comendo o meu sundae Vou comer ele devagarzinho Porque ele é o mais gostoso, né? Agora vamos Vamos dar um passeio Que tal a gente dar um passeio na praia? Boa ideia A gente pode ir pra lá E a gente pode tomar banho na praia E a gente pode correr E pular E dançar Mas a gente Mas a gente tá com a barriga cheia Se a gente fizer tudo isso A gente vai passar mal Eu vou pular, olha só Cuidado Senão você vai passar mal, saco Não pode ficar fazendo isso A gente comeu muito É legal, é legal Olha aqui essa loja rosa Ela é uma loja de quê? Não, peraí Essa loja rosa aqui tá fechada Essa loja tá fechada, tá vendo? Você acabou de fechar Não, não fui eu que fechei Não, essa loja aí é de Olá, moço Essa loja é de menino, ó Não é de menino essa loja Você não pode entrar nessa loja não, saco É de doce Mas eu já tô com o meu doce Eu só queria ver Porque ela é rosa, entendeu? Ah, entendi, entendi Eu achei que você queria comprar mais doces Não, já tenho doces aqui Ai, ai, tá Vem logo Eu não sei Vem logo pra cá, ó Vamos logo Vem aqui pra praia Pra gente poder sentar um pouco Porque eu cansei Ai, ai, eu tô com a barriga muito, muito cheia Ai, ai, vem logo Olha Tá, vem aqui Vamos sentar aqui Eu vou sentar aqui nessa cadeira mesmo Nem sei de quem é Mas tô com a barriga muito, muito cheia Ah, eu acho que é dessa menina de rosa aí na sua frente, olha Ai, tchau Desculpa Eu vou andar pra cá Olha que eu achei aqui uma coisa diferente Vem ver Tô indo, tô indo O que que tem aí? Pera Olha só Tem um barco Nossa, caramba E uma lancha Acho que eu vou andar nessa lancha aqui, hein Ei, ei Mas você não pode andar aí não, Sakura Você nem sabe de quem é isso Ei, volta aqui, Sakura Você nem sabe de quem é isso Não, Léo Deixa eu voltar Então quer saber? Eu vou entrar aqui no jet ski Ô, Sakura Cuidado Você nem sabe de quem é essa lancha Ei, volta aqui Volta aqui Você tá indo pro meio do oceano No meio do mar O que que tem? Eu vou pra lá mesmo Lá é legal Mas você pode acabar caindo Você nem sabe de quem é essa lancha Cuidado Ela é um pouco rápida É muito legal Caramba Ela é muito rápida Cuidado Cuidado, Sakura Volta pra cá Que legal Ai, ai Você sabe pra onde você tá indo Por acaso A gente tá no meio do mar Olha só Nem dá pra ver mais a praia Ô, Sakura Vamos voltar É melhor a gente voltar Senão a gente vai se perder da praia Tá muito distante, olha Tá bom Vamos voltar então Vem pra cá Você vai na frente Isso Vem pra cá Ai, ai Tem que ter cuidado, Sakura Porque a gente vai muito pra longe A gente vai se perder no meio do mar Gente Já tô voltando Pelo menos já estamos chegando aqui Eu vou fazer uma última manobra Fica olhando Tá, tá Mas você tá muito longe Vem mais pra cá Você tá muito no meio do mar Vem logo pra cá Tá muito perigoso a gente ficar E pode aparecer um barco E atropelar a gente Olha só que legal essa manobra Que manobra Ei, o que é isso? Ei, você caiu na lancha, Sakura Pera aí Ei, o que tá acontecendo? Sakura, você tá se afogando Levanta Nada pra cima Ai, ai Olha, ela tá aí com sorvete na mão Acho que ela tá tomando sorvete Ai, ai Sakura, o que tá acontecendo? Levanta pra cima Ai, ela tá se afogando Ela tá se afogando Ai, Sakura, o que houve? O que aconteceu? Ai, ai Ela tá se afogando Não Ai, ai Eu vou ter que buscar ela lá no fundo do mar Ai, ai Pera, pera, Sakura Eu vou te buscar Ai, ai Ela tá se afogando Vem, vem Levanta Vai, vai, vai Vai pra cima Vai pra cima Eu tô te ajudando Isso, pra cima Ai, ai Caramba Deixa a lancha aí Deixa a lancha Ai, eu falei Olha, vem, vem Sobe aqui no jet ski Eu vou te levar lá pra praia Vem, sobe aqui Sobe aqui rápido Ai, ai É isso Ai, ai Caramba, caramba Parece que ela se afogou Ai, calma Calma, Sakura Calma, eu vou te ajudar Ai, ai Vem, vem Desce aqui Desce aqui Ai, ai Não, não Vem logo, vem logo Ai, ai Caramba Eu falei Eu falei Eu acho que eu vou desmaiar Ai, não, não Eu falei que não era pra fazer isso Ai, não Não acredito Acho que ela engoliu muita água Oi, alguém ajuda Ah, salva-vidas Cadê o salva-vidas? Ai, alguém chama ambulância Ai, não Não acredito O salva-vidas não tá aqui Eu vou ter que salvar ela Ai, ai, saco Eu vou ter que fazer respiração boca a boca em você Ai, ai Ai, não tá dando Não tá dando Vou ter que te dar beijos Tô te salvando, né Você não tava acordando Ai, mas eu não queria que você me beijasse Que soubesse Não, não Não foi beijos, não Foi só respiração boca a boca Pra você acordar e sair a água de você Ah, tá Então você me salvou? Foi Porque você tava afogada, né E aí eu tive que fazer alguma coisa, viu Eu falei que não era pra você ficar fazendo aquelas manobras lá no meio do mar E você não me obedeceu Ai, deu nisso Ai, mas eu tenho que voltar lá pra pegar a lancha Eu já volto Não, peraí, peraí Não, calma aí Volta aqui, volta aqui Você não pode ir assim Você não sabe nadar Ai, pera, pera Já tô nadando Não, não Sobe aqui Eu te levo lá e aí a gente pega a lancha Não, vem logo Não, olha Nada pra cima Vai, sobe aqui rápido Sobe aqui Ai, ai Sobe aqui logo Isso, isso Pronto Ai, ai Você tem que parar com isso Você vai acabar se afogando desse jeito de novo Olha Tá, já pula na lancha Pula na lancha Vai Isso Ai, caramba Você caiu aí embaixo, Sakura Isso Tá Agora só vai reto Só vai reto Não vou fazer Ei, Sakura Não Isso, fica aí em cima Vai pra frente Isso Ai, ai Cuidado, cuidado Isso, agora para na praia Para na praia Isso, tá bom, tá bom Já tá bom Ai, desce, desce Ai, caramba Você tá batendo em tudo, Sakura Foi muito legal esse dia hoje Foi muito legal Você se afogou Ai, eu me afoguei de novo Como assim se afogou de novo Você nem se afogou Você só desceu Ei, levanta daí O que você tá fazendo Eu tava te trolando Agora vem aqui que eu vou te dar beijos O que, não O que, como assim você tava me trolando Que tipo de trollagem é essa É de fingir que caiu aqui Pra você me dar beijo Não, não Mas isso Trollagem não pode se fazer Eu não quero que você fique dando beijos Viu, para com isso Então eu vou dar de lanche de novo Tchau Não, não, não Volta aqui Não, vem, Sakura Volta aqui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma